Aê, aê, né? Moleque ruim Que pente maneiro Sei lá, cê é de outro planeta Fala pra ela, Rosa Mulher, confesso, eu sou intenso Mas isso me atrapalha Porque quem não compreende Pode achar que eu sou canalha Santo mesmo eu não sou Mas também eu não sou besta Vou ter que te explicar como funciona Minha cabeça de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta Vou ter que te explicar como funciona Minha cabeça de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta Vai cavalgar Vai cavalgar Volta por cima do pau Faz a pistola cuspir Vai contraindo nem feita Faz a perpeca desceço Faz a perpeca desceço Vai contraindo nem feita Vai contraindo nem feita Faz a perpeca desceço Vai contraindo nem feita Faz a perpeca desceço Vou ter que te explicar como funciona Minha cabeça de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta de cima Só sua buceta de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta de cima Vou ter que te explicar como funciona Minha cabeça de cima Só quer você e a de baixo Só sua buceta Monta por cima do pau Faz a pistola cuspir Vai contraindo nem feita Faz a perpeca desceço Faz a perpeca desceço Vai contraindo nem feita Com toda minha cabeça Faz a perpeca desceço Vai contraindo nem feita Faz a perpeca desceço Faz a perpeca desceço Faz a perpeca desceço Faz a perpeca ser Ver a perpeca desceço As perpeca desceço